...subjetivos para repensar a mediação pedagógica, a Cristiana Guimarães Teixeira apoia-se também na produção da divisão nos anos iniciais, assim como a Elisandro fez, para discutir a dimensão da criatividade no aprender e no produzir matemática nas salas de aulas nos anos iniciais. Para muitos, pode parecer estranho relacionar a aprendizagem de matemáticos nos iniciais e processos criativos, uma vez que muitos professores consideram que aprender matemática restringe-se ao processo mecânico de apreensão de algoritmos clássicos, a partir da noção de número do sistema de numeração decimal. Cristiana desconstrói a visão de que matemática e o papel da matemática na escola e no currículo, assim como sua função social, pois, assim como as demais autoras, apresenta, a partir da produção algoritmica da divisão, muitas possibilidades de pensar a matemática nos anos iniciais, com grandes impactos para a organização do trabalho pedagógico. Cristiana, ancorada em discussão conceitual e teórica sobre os significados de criatividade e de inovação, a pesquisadora desperta um olhar distinto sobre nossas crianças, evidenciando que o pensamento matemático delas ultrapassa a visão do próprio professor, da escola e do currículo, uma vez que seus espíritos e mentes revelam-se como não acorrentados e nem engessados, trazendo a possibilidade de observarmos outras lógicas não presentes nos livros didáticos, tampouco nos cursos de formação. A obra termina por trazer, na necessária discussão acerca dos processos formativos dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais, em nossa nação, o quanto a formação no sentido freiriano de reconstrução e ressignificação implica uma necessária parceria entre escola e universidade, uma parceria entre as práticas pedagógicas e a investigação científica, entre o fazer e o refletir, entre o planejar e o estudar, entre o sonhar e o realizar. É assim que Verônica Larrá, em seu texto, fechando a obra, apresenta o quanto é complexa e longa essa ressignificação por parte dos professores e nunca da escola como um todo. É uma mudança gradual, desestruturante, de parceria e corresponsabilidade. Verônica mostra que não se trata tão somente de alterar o discurso por parte da equipe pedagógica, mas em rupturas periféricas das representações sociais. Mudança pedagógica fundamentada, consolidada, que leva os professores a serem autores de novas propostas, posturas e proposições didáticas pedagógicas. requer formação que atuem no núcleo das representações sociais, o que demanda tempo, compromisso, desejo, confronto, acolhimento, provocações, reflexões, estudos e debates. São, para fechar, estudo de professoras que se fazem pesquisadoras sobre as práticas pedagógicas no chão da escola pública, nos anos iniciais do ensino fundamental, investigando temas que angustiam os docentes em suas práticas pedagógicas no dia a dia. São temas de estudos que revelam o quanto mediação pedagógica é um dos conceitos mais complexos na contemporaneidade da educação. Afinal, a mediação implica um outro. Uma vez que estamos a tratar da aprendizagem, e nesse livro, Aprendizagem Matemática e Início Escolarização, entender o complexo processo de conceitualização matemática é fundamental, como vemos na obra. E gostaria de agradecer a cada uma a colaboração que vocês deram para a construção desse livro, que tanto me orgulha. E aí, então, gostaria de pedir aqui para fazer parte da mesa a Elisandra, a Sueli e a Ivone, que vão fazer uso da palavra para explicitar melhor os capítulos. Aplausos Gente, boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando aprendizagens, e tenho certeza de que a gente vai levar muita coisa boa daqui. É um desafio, né? Ser a primeira a falar assim, sabe? Por livre e espontânea pressão, né? Mas eu me sinto muito confortável, depois da fala do Cristiano, eu digo que ele será sempre o meu ex, sempre orientador, não é verdade? Porque se tem uma pessoa que tem a capacidade de nos acolher em qualquer situação, é este ser humaninho aqui do meu lado. Ele sabe que ele tem um lugar especial no meu coração, de verdade. Ele chegou num momento muito delicado da minha vida, mas quando eu precisei, ele estava lá. E graças a Deus, esse momento delicado agora está bem ali, ó. 18 anos. Entrar no mestrado com um bebê de um mês não é brincadeira, não é verdade? E ela está ali, participando desse momento. Mas eu me sinto bem confortável em falar depois do Cristiano, porque ele deixa a gente bem à vontade. E quando ele faz a leitura do conjunto da obra, eu me atrevo a dizer, em nome das minhas colegas, que toda ela é um diálogo com os leitores. Nós não estamos falando da escola, das aprendizagens, nós estamos falando sobre a escola, sobre as aprendizagens, essas crianças com as quais nós passamos algum tempo interagindo com elas, convivendo com essas crianças e descobrindo, como disse o Cristiano, coisas fantásticas, para as quais a gente não tem todas as respostas. E ainda bem que nós não as temos, porque isso significa que a gente deve continuar estudando e aprendendo. E não há ninguém melhor para nos ensinar sobre a sensibilidade, da necessidade de nos abrirmos para ensinar bem do que as crianças. E, ao longo desse processo, nós temos aprendido muita coisa boa, e eu me orgulho em ter aqui alguns colegas de jornada, de sala de aula, que insistem em compartilhar comigo até hoje essas descobertas fantásticas. Meu amigo Josimar, minha amiga Lene, minha companheira Mônica, não é verdade? Pessoas que compartilham essas aprendizagens e que fazem tanto significado nas nossas vidas, como professores. E aí, tomando, logo de início, a minha fala na apresentação aqui, mediação pedagógica como processo de promoção da aprendizagem. Por quê? Quando nós vamos para a pesquisa, o nosso interesse é trabalhar com aquelas crianças que, segundo a escola, são avaliadas como que têm dificuldade em matemática. Essas crianças não aprendem matemática. Então, nós vamos para a pesquisa com o nosso olhar direcionado para essas crianças, porque o nosso interesse é entender como é que essas crianças pensam e fazem matemática, apesar da avaliação de não aprenderem ou de não saberem matemática. E quando nós vamos para a dimensão da mediação pedagógica como um processo de promoção de aprendizagem, nós estamos estendendo o olhar para a capacidade que nós, professores, precisamos desenvolver de nos abrirmos para aquilo que é diferente, para aquilo que é, de fato, inusitado, para aquilo que é bizarro e que nós vamos dizer assim, como é que pode essa criança ter chegado nessa resolução? Eu não ensinei isso. Essa criança deve ter vindo de outro planeta, porque essa é a sensação que nós temos quando nós nos deparamos com alguns registros. Então, no capítulo primeiro da obra, o nosso diálogo com os leitores é justamente esse, de mostrar que, apesar de os registros serem inusitados, muitas vezes completamente incompreensíveis para nós, eles são lógicos, eles revelam um potencial matemático fantástico que muitas vezes não é acessado. Pode passar. E para falar de mediação, propositadamente, eu coloquei nessa ordem, estudante, conhecimento, professor, e essa conexão permanente, esse movimento permanente. Por que estudante, conhecimento, professor? Não tem como nós falarmos de mediação pedagógica sem nós deixarmos de entender a tríade entre o estudante e o conhecimento, entre o professor e o conhecimento, e entre o professor e o estudante. Essa é uma interação que é contínua. E se eu penso mediação pedagógica, eu preciso ter o meu olhar aberto para essa relação permanente. Eu tenho um sujeito que aprende, eu tenho um sujeito que pensa, mas como é que eu, professor, enxergo esse sujeito que aprende, esse sujeito que pensa? O que é que a atividade matemática dessa criança me diz? Sobretudo quando a gente tem uma imagem muito negativa da matemática. Talvez vocês, assim como eu, tenhamos ao longo da nossa história estudantil traumas da matemática. E às vezes a gente se lembra de algum professor lá de 1900 e alguma coisa, que de repente deixou uma marca negativa em nós e que despertou um certo temor em relação ao que é a matemática. E não limitar a matemática simplesmente a uma representação formal ou achar que aquilo por si só é matemática. E quando eu venho para esse contexto de situação de dificuldade, eu preciso localizar essa criança no conhecimento que ela tem. O que ela sabe fazer? E se ela sabe fazer, ela faz dessa forma? De que maneira? Então nessa interação entre o sujeito que aprende com o conhecimento e o professor que ensina, esse movimento constante, eu destaquei dois elementos fundamentais em que eu chamo a atenção acerca da importância deles para a mediação pedagógica, se eu pretendo promover a aprendizagem. O primeiro deles é, não numa ordem de importância, porque ambos são importantes, é a escuta sensível. Não tem como eu, professor, realizar mediação pedagógica se eu não sei ouvir. E às vezes o registro da criança, ele está clamando, ele está gritando. Mas é muito mais fácil olhar para o registro e dizer assim, está errado. Vai fazer de novo. E é muito comum também nós nos depararmos com a seguinte situação. Eu sou professora da rede há 27 anos, minhas colegas já venceram essa jornada aí, eu também quero vencer como elas, não é verdade? Outros estão começando. Mas é muito comum nós observarmos o seguinte, quando a criança produz algo, independente de ser de matemática, mas especificamente em matemática, e a gente chama a criança à mesa, ou a gente vai até ela e pergunta assim, por que você fez assim? Qual é a primeira reação da criança? Apagar. Por quê? Porque a nossa fala impõe um certo temor, ou seja, o professor sempre está com a razão, ele sempre sabe, o que eu fiz está errado. Então, quando eu chamo a atenção para essa escuta sensível, significa que eu estendo o olhar para a produção matemática dessa criança que aprende, desse estudante que aprende, com um olhar mais cuidadoso, em que eu paro para enxergar enxergar aquilo que muitas vezes ele ainda não me disse. E talvez a tônica da nossa interação deva ser diferente, como aconteceu com essa criança que eu vou compartilhar com vocês, a produção dela. É perguntar, achei fantástico o que você fez. Me explica como foi que você pensou? Porque muitas vezes, como é que você fez, já vai logo e vou apagar. Então, ser sensível ao escutar é entender que aquele registro está mergulhado em todo um esforço cognitivo que eu não tenho condições de acessar só em olhar de fora a produção da criança e que eu preciso me aproximar desse sujeito que aprende e ser sensível a essa capacidade que ele tem. Todo o trabalho da criança é fruto de um esforço. E por mais que o produto esteja aparentemente errado, vamos assim dizer, porque não cabe na minha lógica de professor, não é aquilo que eu ensinei, aquele trabalho tem um porquê. E nesse porquê existe toda uma organização de pensamento matemático que é fantástica. E essa descoberta que a gente tem feito ao longo, pelo menos, desses últimos 16 anos, depois do mestrado, e que a gente continua observando nas salas de aula. As crianças são capazes de fazer coisas que nos surpreendem. Então, escutar sensivelmente é olhar para além do registro. E é permitir que a criança possa expressar como ela pensou, sem censurá-la. É permitir se aproximar do pensar do sujeito. Porque naquele pensar existe uma lógica. E o segundo elemento que eu destaco é a cerca do acolhimento cognitivo. Por quê? Porque se existe uma lógica, existe uma organização que é própria do sujeito. Se eu olho para a atividade matemática do meu aluno, e aí nós vamos pensar sobre crianças nos anos iniciais, essa etapa de consolidação de conceitos que são básicos para que eles continuem aprendendo. Se eu simplesmente olho para a atividade matemática da criança, e eu só digo, está errada, e eu não me importo com o que aquela atividade quer dizer, eu nunca vou ser capaz de acolher cognitivamente o meu aluno. Então, se eu não desperto no aluno a segurança de que eu, enquanto professor, estou receptivo, estou aberto para que ele me explique o seu fazer, me explique o seu pensar, se eu não me mostro aberto a isso, eu não consigo encorajar essa criança a falar. E eu preciso encorajar as crianças a falarem. Com certeza, nem eu e nem vocês, na nossa trajetória estudantil, tivemos nenhum professor nos perguntando assim, me explica como foi que você pensou, ou fala por que você fez dessa forma e não dessa forma. Nós não viemos desse percurso de formação, mas ainda bem que tudo evolui e a educação também. E a gente vai aprendendo com as inovações que são frutos de uma mente brilhante. que é a mente das crianças. E o fantástico é a mente das crianças, elas não são engessadas. As crianças têm uma flexibilidade de pensar e de se ajustar àquilo que a gente trabalha com elas enquanto conteúdo de ensino. Então, mediar para promover a aprendizagem significa escutar de uma maneira sensível e acolher cognitivamente aquele esforço, aquele trabalho. Tudo bem? Ok, vamos lá. O que a Lina faz? Lina é o nome fictício de uma das crianças da pesquisa. Eu trago só o relato dela. Ela tinha entre 11 e 12 anos na época. Ela estava no quarto ano. E tinha um histórico de reprovações, de classe de aceleração. E a Lina era uma dessas crianças avaliadas como que não aprende matemática ou que tem muita dificuldade em matemática. Mas a Lina, apesar de ser assim avaliada, ela pensa matematicamente, por incrível que pareça, ela aplica todas as regras que nós ensinamos na escola quando a gente vai trabalhar com divisão. Pode passar. O contexto da produção da Lina, que é essa daqui, era num momento em que a professora estava trabalhando com divisão exata. A atividade foi proposta, um conjunto de resolução de operações fora de contexto, e não havia nenhum tipo de material que as crianças pudessem usar durante a resolução. Nem material estruturado, nem material não estruturado, nem material simbólico. Era simplesmente arme e efetue. Então elas tinham aquele conjunto de contas e elas tinham que resolver. E aí a Lina chega neste resultado aqui, e vocês podem olhar assim, caracas, 432 dividido para 8, e o resultado é 432, é a divisão exata, tem que ter alguma coisa muito fantástica nisso. E aí eu chamo a nossa atenção para esses três apontamentos que eu faço aqui na lateral. O que essa resposta da Lina quer dizer? Só dizer que está errado não é suficiente se eu estou pensando em mediação, como processo de promoção da aprendizagem. Segundo, existe um caminho cognitivo e uma atividade muito complexa que não aparece aqui no registro. E aí eu encerro com a relação entre representação e notação a partir dos estudos de Teixeira. Por quê? Representação é o que é interno, e notação é o que é externo. Mas a notação, ela não é cópia idêntica da representação, e ela também não é um registro ilimitado de tudo que cabe na representação. Então existe uma lógica interna que não aparece aqui no registro, mas que só pode ser acessado tanto por mim quanto pela professora depois que a gente parou para ouvir o que a Lina tinha a dizer. Então é o exercício da escuta sensível, mas de eu acolher esse registro aqui e pensar o seguinte, o que é que tem na cabeça da Lina e o que é que tem lá que me diz que ela precisa ou que ela já sabe ou que ela ainda não sabe e como eu posso ajudar a Lina. Ok? Pode passar. Aí vamos lá, ela usa as regras. Normalmente a gente diz o número que está no dividendo é dividido pelo número que está no divisor e a gente coloca lá no quociente um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou menor ao dividendo. Então a Lina começa aqui no número 1 e ela olha para o número 432, ela não enxerga valores posicionais no caso do 4. Ela começa da esquerda para a direita, não dá para dividir, mas 32 dá. Então ela começa a divisão pelo 32 e ela segue normalmente. 32 dividido para 8, 4. O 4 vai onde? No quociente. Quando a Lina multiplica, ela multiplica e ela comete um erro de contagem. Ela calcula como 31. Mas no ato de subtrair, percebam que ela subtrai corretamente. Até aqui, as regras da divisão perfeitamente sendo seguidas. Só que quando a gente vai para o restante da produção da Lina, aparece o 3 no quociente, aparece o 2 no quociente. A Lina está usando o número que tem que estar lá no quociente, é aquele que vai multiplicado pelo divisor e que é igual ou menor ao que está no dividendo. Só que ela não trabalha com o valor posicional. E percebam que quando ela multiplica 3 por 8, ela sabe que dá 24. Quando ela multiplica 2 por 8, ela sabe que dá 16. E se você prestar bem atenção, a Lina vem desenvolvendo todo o processo da divisão e o objetivo é chegar em um resultado que seja zero. Porque o conteúdo era divisão exata. E se a divisão é exata, não pode sobrar nada. Está certo? Não pode sobrar nada. Inicialmente, a gente bate o olhar e eu não vou dizer para você, está certo? Não, não está certo. Procedimentalmente, não está certo. Mas eu não posso pensar mediação como produto. Eu tenho que pensar mediação como processo. O que é que está aqui por detrás disso? Pode passar. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um processo de ressignificação da ação da Lina. O que é isso aqui, Elissandra? Isso aqui é o meu registro da ação matemática da Lina. Agora, no contexto de resolução de problema, ao invés de ser o algoritmo solto, em que eu tenho apenas que executar uma técnica, eu tenho um contexto. Eu preciso pensar sobre como é que funciona esse 432 dentro de um problema e por que é que ele vai ser distribuído ou dividido em oito partes. Então, a gente apresenta um problema para a Lina pensar sobre a estratégia resolutiva. E a segunda coisa, a gente ofereceu material para a Lina. E nós trabalhamos com a réplica do dinheiro. Enfim, depois a Lina já lia, está certo? E aí eu pedi para a Lina ler o problema e nós conversamos sobre o problema. Eu disse, o que você vai ter que fazer então? Ah, é para eu pegar 432 e dividir para oito. Eu, tudo bem. Você tem esse material para trabalhar, que no caso eram as réplicas do dinheiro. Propositalmente, nós só deixamos as réplicas de um, de dez e de cem, em função das características do SND. A gente trabalha com base 10. Quando a Lina pega as cédulas, ela pega quatro de cem, três de dez e duas de um. E aí eu dei uns bonequinhos para ela. Ela falou assim, olha, imagina que então que você vai distribuir esses 432 reais para esses oito bonequinhos aqui. E ela coloca um ao lado do outro, os oito bonequinhos, e começa a pensar a distribuição. E ela fica olhando. Eu falei assim, o que você precisa fazer? Ela dividiu. Então, divide. Ela disse, mas não dá. E eu, por que que não dá? Ela não tem dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu falei assim, o que você tem aqui? Apontando para as notas de cem. Ela, quatrocentos. E aqui, trinta. E aqui, dois. Não dá para distribuir para oito? Eu falei assim, não. Eu falei assim, mas olha o dinheiro que você tem na mesa. Você pode usá-lo. Você acha que você poderia fazer algum tipo de troca? Aí ela para, pensa. Aí ela pega uma nota de cem. Aí eu falo, o que você vai fazer com essa uma nota de cem? Ela disse, eu vou trocar por dez notas de dez. Eu, por que que você vai trocar por dez notas de dez? Porque dez notas de dez é igual a cem. Então, tá bom. E ela troca. Aí, quando ela vai começar a fazer a distribuição, eu pergunto, você só tem essas notas? Ela disse, não, tem mais essas três. E agora? Dá treze. Dá para dar pelo menos uma para cada um? Ela dá. E ela distribui. Quantas que sobraram? Cinco. Quantas você distribuiu? Oito. E agora? Aí ela parou, olhou. Ela vira para mim e fala assim, professora, eu posso já pegar as três notas de cem e trocar tudo por nota de dez? Eu digo, pode. E aí ela faz assim. E o que você está fazendo? Ela, cem, duzentos, trezentos. Eu, tá. E o que que é? Ela, dez, vinte, trinta. Eu, trinta o quê? Ela, trinta notas de dez. Então, pega. Percebe que lá atrás, a Lina que não trabalhava com valores posicionais, quando ela está no contexto de resolução de problema, e ela tem o material, ela diz para mim que ela sabe qual é o valor, faz sentido, a ação dela passa a ter um sentido, e aí a Lina troca as três notas de cem por trinta notas de dez, e aí ela prossegue a distribuição, e à medida que ela vai fazendo, eu vou registrando. Primeiro ela distribuiu a nota de dez, depois ela vem e troca as três de cem por trinta de dez, e ela junta com as outras cinco que restaram. aí ela faz uma nova distribuição, e eu pergunto, você está distribuindo o que agora? Notas de dez. Eu, quantas notas de dez você vai dar para cada uma? Ela, quatro. Por que você sabe que vai dar quatro? Ela diz, porque eu já sei que oito vezes quatro dá trinta e dois, e trinta e dois é menor que trinta e cinco, então eu posso distribuir. Ela distribui. sobram as três notas de dez, e aí ela já faz automaticamente a troca pelas cédulas de um real, junta com as que tinha, termina a divisão, o resto é zero, como deveria ser, e o resultado é cinquenta e quatro. Depois que a Alina faz tudo isso, aí eu chamo e falo assim, vem cá, olha aqui, olha seu registro, eu mostro o primeiro registro dela, aí eu pego o meu registro e falo assim, agora vamos lá, eu vou te explicar o que foi que você fez, eu fui escrevendo o que você fez. A primeira coisa que você fez foi trocar uma nota de cem por notas de dez reais. Eu escrevi aqui. E aí eu fui fazendo toda essa leitura aqui para a Alina. Quando eu terminei de fazer toda essa leitura para ela, ela me responde isso daqui. Ah, era só isso. Ou seja, de uma avaliação de uma criança que poderia, provavelmente ser retida novamente no quarto ano, porque ela já vinha de uma retenção. A Alina, ela vem dizer para a gente o seguinte, eu sei dividir. Eu só não estou entendendo essa lógica aqui de como é que ela funciona. Então, às vezes, existe uma brecha, e aí eu vou falar como alfabetizadora. Muitas vezes existem brechas no processo de alfabetização matemática das nossas crianças. E quando essas brechas não são tapadas, elas não são corrigidas em tempo, as crianças entram em um estado de engessamento, em que elas vão se concebendo como eu não sei matemática, eu não sei matemática, eu não sei matemática, eu não sei matemática. E aí, quando a gente tenta uma aproximação com essa criança, é mais difícil. É por isso que essa escuta sensível, esse acolhimento cognitivo, eles são fundamentais se eu quero promover a aprendizagem de um conjunto de crianças que, além da Alina, eu arrumei a maior confusão, porque não era só a Alina que queria sentar comigo. Até aquelas outras crianças que a gente diz assim que não têm dificuldade de aprendizagem, elas queriam sentar ao meu lado porque elas também queriam mostrar como elas pensavam. E olha como é interessante. Quando uma criança é boa na atividade matemática, ela comete um erro, o que a gente diz? Que ela não prestou atenção, não é verdade? E aí a gente estende o olhar para isso, que não é não prestar atenção. existe um fazer matemático que precisa ser observado. E aí eu encerro, pode passar, com algumas considerações sobre mediar. Mediar implica pensar e registrar. Eu tenho que perceber a diferença entre o que penso e o que registro. Entre o que eu penso e o que registro, existem diferenças e existem aspectos que são muito peculiares. Eu costumo dizer que toda produção matemática do nosso aluno registro é apenas a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa que a gente não está vendo. Então, se eu vou para a mediação, eu tenho que ter essa clareza. Entre o pensamento e o registro, há diferenças. Segundo, inspirado nesta pessoa aqui, eu tenho que dar vez e voz para a criança. Se eu não deixo a criança falar, se eu não oportunizo a criança socializar o que ela faz, eu não consigo oferecer esse contato de aproximação, de acolhimento. eu também preciso desenvolver um trabalho de parceria. Eu não vou dizer assim, olha, são 40 alunos, Elissandra, é impossível fazer isso. Claro que é impossível, mas a partir do momento que eu me torno sensível a fazer com um, o meu olhar sobre o ensino, ele vai fazer diferença sobre os outros 39. Porque eu vou ter mais sensibilidade. E, às vezes, a dificuldade da Lina pode ser a dificuldade de várias outras crianças da mesma sala de aula, mas ela é suficiente para despertar em mim esse trabalho de parceria. O professor tem que ser parceiro da criança. A criança precisa encontrar esse amparo, esse refúgio na pessoa do professor. É também um trabalho de aceitação. Por quê? Porque a produção da criança é completamente diferente daquilo que eu espero. Eu não estou preparada para essa produção da Lina e para tantas outras produções, mas eu preciso aceitar que tem alguém que é capaz de fazê-las. E esse alguém que é capaz de fazê-las está me desafiando justamente porque eu não sei, mas eu vou aprender com ele. eu também tenho que ser encorajador. Eu preciso estimular essa criança a pensar e a falar. Verneu, ele vai dizer, sim, que muitas vezes nós sabemos fazer, mas nós não sabemos explicar o que nós fazemos, que é a forma predicativa do conhecimento. Então, neste encorajamento, desde tenra idade, lá nos anos iniciais, isso é fundamental para que as crianças se sintam mais autônomas, ao invés de estar o tempo todo perguntando para nós que conta que é para fazer. Está certo? E, por fim, mediar é, sobretudo, incluir, porque a Alina poderia fazer parte, mais uma vez, de um rol de alunos repetentes, reprovados, porque aquilo que ele faz não é compreendido pelo professor. Então, mediação, como processo que promove a aprendizagem, ele inclui qualquer criança, da forma como ela pensa, em qualquer etapa de escolarização, e desperta no professor a capacidade de perceber que ensinar bem significa ter a sensibilidade de perceber como que a criança aprende. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pelo espaço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao que a Lissandra estava colocando aí, que vai bem próximo do trabalho que eu fiz, Paulo Freire já colocava que quem ensina, aprende, e quem aprende, também ensina. Então, foi nesse contexto freiriano que o nosso trabalho com relação ao significado do erro, e aqui no capítulo do livro eu intitulei O que aprendemos com o erro das crianças, que eu venho colocar aqui para vocês que esse espaço da sala de aula, principalmente nos meus 33 anos de magistério, foi realmente um pontinho de busca, principalmente dessa questão. Por quê? Porque errar é algo natural no ser humano, e na sala de aula, não. Na sala de aula, errar é algo muito dolorido. Eu, como aluna, senti muito isso, e com as minhas crianças também, porque, como a Lissandra colocou, quando você já pergunta, ele já vai logo apagando. E o que eu tenho observado é que, na maioria das vezes, as crianças, hoje os professores estão fazendo e elaborando provas com questões de marcar X. Então, as nossas crianças dos anos iniciais, a gente não vê nem o que ela está pensando ali naquele momento. Então, nesse contexto, eu quero ver, o objetivo é justamente discutir o espaço e o valor do erro na prática pedagógica. Ele surgiu realmente no chão da sala de aula. e o que é? É a gente buscar compreender o significado desse erro. E compreender, esse é o primeiro passo para o professor, tentar compreender a lógica da criança, porque, na verdade, quando erra, a gente, enquanto professor, você não questiona muito. Errou, põe o X e a história acabou. e eu lembro que foi nesse contexto da sala de aula em que, me sentindo a professora com material concreto e tudo, as crianças todas acertaram a atividade que eu propus e uma criança errou. E eu fui perguntar. E, nesse contexto da pergunta, ela vem com uma lógica que estava certa, na cabecinha dela estava certa, em que eu apresento o algoritmo, os fatos fundamentais da subtração e que coloco 5 menos 3 igual a tracinho para ele completar. E aí, a criança, na cabecinha dela, era assim, segura aqui só um pouquinho, era 5 e 3. Ela tem o 5 e tem o 3. Na cabecinha dela funcionava assim. Eu tenho o 5, tiro o 3, fico com o 5. Na igualdade, ela colocava o 5. E eu não entendi. Olhei, somou, o que ela fez aqui que eu não entendi. E aí, eu pensei, o primeiro, eu vou perguntar. E, quando eu pergunto, ela responde. Do jeitinho que eu falei, eu tenho o 5, tiro o 3 e ela risca o numeral 3 e responde com o 5. Nossa, quando ela respondeu aquilo, eu falei assim, gente, está certo, não está errado. Então, a partir desse momento, ficou aquela formiguinha me beliscando o tempo inteiro na sala de aula para tentar enxergar, quando a criança cometia o erro, entre aspas, o que aquilo significava. Então, eu comecei essa busca e veio a psicogênese da leitura e da escrita e outros, que a gente foi aprofundando até que a gente conseguiu, eu consegui fazer o mestrado aqui com o Cristiano e tentar aprofundar na questão do erro na aprendizagem da matemática. Então, tentar compreender e interpretar o erro na aprendizagem da matemática. E, e esse trabalho, nós buscamos compreender a lógica da criança, porque se você quer fazer a leitura do erro, você precisa primeiro se colocar no lugar da criança. É olhar com o olhar dela. É por isso que Paulo Freire coloca, quem ensina aprende, quem aprende também ensina. Então, o erro não como punição, mas como um momento para que a criança e o professor possam aprender. então a nossa pesquisa surgiu muito daí. E Camille coloca que as crianças quando estão cometendo o erro é porque elas estão pensando. Porque se elas não estivessem pensando, elas colocariam lá qualquer coisa. Então, tem uma lógica. Então, ela está pensando, mas ela está pensando do seu jeito, da sua maneira. E aí, segundo... Pode avançar, Clarinha. Isso. Pode avançar mais um. Dentro da pesquisa, nós tivemos esse olhar através de Bruçot levantando as origens do erro que nós observamos três obstáculos, que seria a origem ontológica, a origem epistemológica e a origem didática. A origem ontológica é aquela que a gente pode dizer que está relacionada ao desenvolvimento da criança. A epistemológica é relacionada ao próprio desenvolvimento do conhecimento, na sua trajetória de construção do conhecimento cultural, aquelas dificuldades, aqueles entraves que o próprio conhecimento científico teve nessa sua construção, na sua raiz filogenética. E a origem didática, que são esses erros, como eu coloquei aqui para vocês esse primeiro exemplo, a própria linguagem do professor, a escolha didática que ele fez pode fazer com que a criança seja levada ao erro. Então, é muito importante a gente compreender essa lógica. Pode passar, Anny. E aqui eu apresento três protocolos relacionados ao erro de origem ontológica, epistemológica e didática. O primeiro que é essa divisão, que eu coloquei como erro de origem ontológica, porque nesse momento em que a criança está fazendo a divisão, ela está fazendo todos os procedimentos certinho, não está? Olha lá, seis dividido por três, dois, ela faz todos os procedimentos, lá o dois, abaixa o dois, dois não dá para dividir, então o que ela faz? Abaixa o sete e continua, então ela não acrescenta ali, porque na verdade ela não tem duas centenas para dividir para três, então se ela não tem nenhuma ela teria que registrar ali no quociente e ela não faz. Então nós classificamos como um erro ontológico, porque nesse momento ela ainda não compreendeu essa forma. E no segundo, que é essa subtração, olha como que a criança fez, ela sabe que tem que fazer o desagrupamento, mas o zero ele foi um obstáculo na própria construção desse conhecimento e a criança então faz dessa forma, ela vai fazer essa subtração, então quatro menos zero não pode, ela tem que fazer o desagrupamento, então vai na próxima ordem. Como também não tem, ela vai na outra, só que ela resolve tudo, então tem sete, ela já transforma, coloca lá quinhentos e passa dez para cada um e resolve a sua subtração. Então colocamos como de origem epistemológica. E o último, que é de origem é didática, olha o probleminha, na padaria do seu Joaquim foram vendidos no último fim de semana 834 ovos, 979 pães e 63 queijos, quantas mercadorias foram vendidas? Então, o que a Luna faz? Ela fez uma subtração e olha que ela resolveu a subtração. Se a professora mais à frente passou vários armes e efetui para ver se a criança estava realmente aprendendo a fazer o desagrupamento. Então, essa daqui já resolveu e resolveu da melhor forma possível. Oi? E é uma subtração com dois subtraímpos, que não existem na literatura matemática. Ela fez. Ela fez. Lembrando muito até o trabalho da Cristina, que fala um pouco dessa questão da criatividade. Olha como ela foi criativa. E observe, se não fosse esse olhar atento ao erro, nós também não teríamos visto isso aí. Então, o que ela faz? Lá, 14 menos 9, 5, 5 menos 3, 2. Lá, cortou, fez o desagrupamento, agora ela não tem 13, ela tem 12, 12 menos 7, e aí ela tem um erro de contagem e deu zero. Aqui, observem que o 7 e o 9 estão muito próximos. Então, o que ela fez? Ela armou, mas na cabecinha dela era como se fosse 7 também. Então, ela faz 7 menos 7, zero, e coloca a resposta. E é nesse contexto da mediação que você vai conversar com a criança e perguntar. E eu fui perguntar para a criança, por que você resolveu o problema desta forma? Por que você utilizou a subtração? Ela olha e fala assim, professora, é só ler o problema. Eu, como assim? Ela falou assim, olha, eu vou na padaria, compro, foram vendidos os produtos, eu pego o produto e levo. Então, eu tirei, eu retirei o produto. Então, se é de retirar, é para subtrair. Então, olhando aí, nós estamos vendo o quê? A lógica da criança. Então, eu posso dizer que não há conhecimento nesta produção? Não. E aí, assim, nós encontramos vários outros desta forma. E aí, eu vou apresentar agora o da Laiane. Laiane é como aquela criança que Elisandra colocou. sempre com dificuldade de aprendizagem. E foi num contexto de Arme Efetui, numa avaliação, que Laiane resolveu essa situação, esse Arme Efetui. Ela se utiliza da comutatividade, não é? Por quê? Porque se eu não posso, na cabecinha dela, seria 5 menos 9, então, não dá. Então, o que ela faz? 9 menos 5, resolveu o problema, realizou a operação. Então, observando esse contexto, chamamos a Laiane para fazer uma mediação, uma intervenção com ela. Então, nesse contexto em que a gente cria um contexto significativo, uma situação, um problema, e oferecemos também para a Laiane o material didático para que ela pudesse fazer a representação, representar os seus procedimentos. E Laiane, então, resolve a situação, o problema com o material proposto. Aí é só uma foto ilustrativa do material que ela utilizou para realizar a operação. o próximo, Ana. E, passando, como a questão do registro matemático, a linguagem matemática, é complicada, porque a criança tem o esquema de ação, mas ela não tem essa linguagem, esse registro para poder comunicar tudo o que ela está pensando. Então, o registro realmente é mais complicado para a criança, porque ela está aprendendo essa linguagem. E somos nós, professores dos anos iniciais, que precisamos colocar a nossa criança, estabelecer esse vínculo e construir gradativamente essa linguagem. Então, passando, então, para o registro da operação que Laiane fez. Então, quando eu construo o quadro, que era a forma como a professora regente utilizava para trabalhar com eles, quando eu escrevo ela já foi logo fazendo o desagrupamento, tudo direitinho, conforme a professora tinha ensinado. Só que, sem o material, só com lápis e papel, Laiane começa com outro procedimento. Ela começa como? Contando nos dedinhos. E como é que ela faz? Ela pega lá 10 mais 5, 15, e aí ela começa 15, e aí ela faz 14, 13, 12, 11, 10, 9. Então, quando chega no número que ela retirou, o que tem na mãozinha, ela registra lá embaixo. E isso estava acontecendo não só com a Laiane, com outras crianças também. E o erro era por conta desse procedimento, que ela sempre estava ali, e aí um erro de contagem fazia com que a criança errasse a conta. E ela fez, resolveu desta forma todos os outros. Então, esse olhar interpretativo para o procedimento da criança também a gente precisa, porque às vezes ela está fazendo a operação, mas o corpo dela está pensando com as mãozinhas, com os risquinhos, e Laiane estava pensando com as mãozinhas. E eu pedi, mostre como é que você está fazendo. E ela mostrou. E isso é importante, como a Elisandra colocou, a gente precisa dar voz à criança. E, num outro contexto também, essa também é uma produção da Laiane, que foi no projeto Mercadinho, em que as crianças foram ao mercado, fizeram a pesquisa, depois agruparam as caixinhas, fizeram o Mercadinho. E já numa outra situação, a professora levou o encarte para que ela pudesse, cada criança iria pegar o encarte, recortar e criar uma situação problema. E Laiane, então, faz o recorte, coloca todos os produtos que ela comprou, faz a soma, mas ela não conseguiu fazer a subtração, colocar no algoritmo formal. Então, eu pedi, registre como, registre como foi que você, como é que você faria. E ela faz o registro. Então, ela pegou, ela tinha 20 reais para retirar, e ela fez, colocou os 20 reais, riscou tirando 13, depois do que sobrou, ela pega para tirar os 80 centavos, está vendo que ela desmembra em mais 10, retira e pegou a outra moedinha, desmembrou também para retirar. E aí eu falei, então escreve, qual foi a resposta? Com quanto você ficou? E ela fez certinho. Então, faltando ali o quê? realmente a notação, que é uma construção que o professor precisa fazer. Então, para encerrar, o que é que aprendemos com o erro das crianças? Aprendemos a ver e observar e estudar e interpretar o registro da criança. A ouvir a criança, por quê? Muitas das vezes a gente não consegue, olhando a produção da criança, interpretar. eu preciso ouvir a criança. Segundo, é essa reorganização didática a partir do erro. Então, o professor precisa se reorganizar, ou seja, pegar o erro e trabalhar como um recurso de aprendizagem, ou seja, colocar novamente a criança no curso da aprendizagem, mas olhando a partir do erro da criança. E a questão, finalizando, a mediação pedagógica. Se não é essa relação que o professor estabelece com a criança de diálogo, ela não vai deixar mostrar ao professor que ela está errando. Muito pelo contrário, ela vai esconder esse erro. então eu preciso realmente criar um novo contrato didático dentro da minha sala de aula para que as crianças não tenham medo de errar. Criar realmente uma pedagogia é sensível ao erro da criança. Está bom? E é isso, gente. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. A primeiríssima coisa, eu gostaria muito, muito, muito imensamente agradecer essa oportunidade, agradecer ao professor Cristiano e agradecer a presença de todos vocês. Eu estava na escola classe 312 Norte, o Cristiano tinha voltado do doutorado e estava atrás de uma escola para continuar a pesquisa junto às crianças. E, por sorte, todas nós que estávamos lá na 312 Norte recebemos esse presente que foi o Cristiano ficar conosco por um bom tempo e, nesse tempo, foi um espaço de muito aprendizado. Então, teve esse momento, essa presença junto da gente, professor, junto das crianças e eu tive também uma outra, uma outra alegria que foi quando uma colega da escola foi para o mestrado, de todas nós do grupo, acho que ela foi a primeira, e ela foi fazer o mestrado com a Benigna e na área de avaliação. E aí, um dia, a Natália, que era a nossa colega, Cília, nós trabalhávamos juntas na 312, ela perguntou se o grupo dela, da UNB, poderia ir à nossa sala junto com a professora Benigna, para fazer uma observação. E aí, todo o grupo de professores que estavam fazendo mestrado na área de avaliação estiveram lá, foi um momento bem prazeroso, mas, ao mesmo tempo, a gente fica tensa, preocupada, mas também, eu começo tensa, mas depois que eu me solto, estou lá com as crianças, até esqueço que tem gente em sala de aula, mas, ao final, a professora Benigna me falou uma coisa que me marcou. Às vezes, nós todos, professores que estamos aqui, nós fazemos coisas que nem sabemos que fazemos. E aí, ela me disse, essa sua postura de abaixar, de chegar perto da criança, porque a criança estava na carteira, eu me abaixava, eu quase me ajoelhava no chão para ver o que ela estava fazendo e para falar com a criança. Isso faz te aproximar tanto das crianças, você não sabe o valor que tem isso. E eu comecei, a pensar, eu fazia, mas eu não sabia que poderia ter e, realmente, depois, a gente, observando algumas coisas, a gente percebe mesmo como isso nos aproximava das crianças. Então, a nossa temática do capítulo 3 traz essa relação entre a aprendizagem e a avaliação. Então, eu não quis colocar o título, mas eu quis colocar essa mistura de aprendizagem e de avaliação, porque a gente tem quem está ali primeiro? Eu ensino, depois eu avalio, mas na hora que eu avalio, não pode ser também um momento de aprendizado? Então, eu quis fazer essa baguncinha de palavras aí. Bom, e para iniciar, eu quis trazer algumas imagens que falam da vida, que falam da gente, que falam dos processos que todos nós passamos, e que esses momentos também são momentos de muito aprendizado e de avaliação ao mesmo tempo. Só que essa avaliação que está aí, da mãe, do momento de aprender a andar de bicicleta, essa é uma avaliação acolhedora, essa é uma avaliação que ajuda a pessoa a crescer, que ajuda a pessoa a se desenvolver. porque quando uma criança está lá, começa a engatear, está ali a mãe, está ali o pai apoiando, o presente, auxiliando, confiante que a criança vai dar conta, o momento em que a criança passa a caminhar esse processo também, ele é acompanhado pela observação dos pais, pela percepção deles, pelo incentivo deles. Quando uma criança, enfim, consegue dar os primeiros passos sozinha, também tem ali a presença, então todo o tempo os pais estão ali acompanhando esse processo e avaliando o momento de soltar, o momento de deixar, o momento de que pode ir sozinho, ao mesmo tempo, ali a criança aprendendo a andar de bicicleta. A gente primeiro tem, ganha um um velocípede, depois a gente ganha a bicicleta com rodinha, aí o pai está acompanhando, a mãe está acompanhando, o irmão Mazelle está acompanhando, verifica o momento, percebe o momento que já é possível tirar uma rodinha, depois mais à frente tirar outra rodinha, e segura no banco por um tempo, depois ele solta e a criança nem percebe e ela já está andando de bicicleta sozinha. Então eu queria que na escola nós professores fizéssemos dessa forma com as crianças, que a gente pudesse acolher todo o processo das crianças sem carafeia e sem julgamento, sorrindo, sorrindo o tempo inteiro, porque pai e mãe quando o filho estão aprendendo a falar, falam errado, a gente não entende, mas a gente está sorrindo e apoiando esse desenvolvimento. Por favor. Então, eu vou trazer aqui desse capítulo que traz essa relação entre a aprendizagem e a avaliação na matemática, algumas situações vivenciadas em sala de aula em que eu aprendi muito. Então, eu devo muito do meu aprendizado ao professor Cristiano, mas sobretudo às crianças, porque eu era cega, eu não enxergava, eu não via, e eu passei a ver e a me encantar. Então, assim, até hoje, quando eu vejo uma produção, Mônica postou no nosso grupo essa semana umas lindezas de produção, ó, o professor está aqui, e aí a gente se emociona mesmo em ver tanta produção das crianças, tanta lógica, tanto raciocínio, tanta sabedoria, o quanto a gente se tornou mais sábio olhando para as crianças, tendo esse olhar de acolhimento para essa produção delas e para elas também. Então, nessa atividade aí, era um jogo, um tabuleiro da oficina pedagógica da Secretaria de Educação, e esse tabuleiro as crianças tinham que lançar dados e fazer contagem nos dedos para marcar o resultado no tabuleiro. E aí a criança tirou cinco num dado, tirou seis no outro, e ela tinha que somar, ela tinha que fazer a soma. Só que na hora que ele fazia a soma, ele contava os seis, mas na hora que ele ia juntar com cinco, era seis e quatro, na hora que ele ia juntar com quatro, que o outro era cinco, o que ele fazia? Ele ignorava o um dos seis e começava na outra mão a contar. Então, era seis, na hora de botar os quatro, ele fazia isso. Então, ao invés de virar dez, virava nove. Então, quando a gente só ouve a resposta, seis mais quatro, nove, não, não é nove, errou. Errou por quê? Errou aonde? O que a gente, enquanto professor, pode fazer para ajudar a criança a refletir sobre esse momento em que ela está pensando, em que ela está operando matematicamente. Então, aí a gente vai para uma atividade de pedir para que ele explique, para que ele mostre como ele fez, e a gente foi tentar fazer uma mediação usando os próprios dedos da criança, segurando o dedo do seis, para que ele depois, então, colocasse os outros quatro, mas ainda assim ele não conseguiu fazer com os dedos. Aí, vamos pensar outra estratégia, não é? Então, vamos para os palitos. Aí ele pegou seis palitos, pegou quatro palitos, aí juntou tudo, contou e chegou no dez. Oba, beleza, qual é o resultado? Dez. Então, vamos fazer com as mãos de novo? Aí fomos para as mãos de novo. Mais uma vez, os seis mais quatro virou nove. Aí voltamos, não é? Então, fomos para outra estratégia, até que a criança compreendeu. Então, são coisas tão pequenininhas, não é? Que uma mediação nossa ali provoca um sorriso das crianças, uma alegria de que naquele momento ele realmente passa a compreender o que é que estava por detrás daquele raciocínio dela, não é? Então, nós temos, então, aí a pergunta que eu coloco ali, quem aprende e quem ensina? Porque ali naquele momento ela estava aprendendo, mas eu também estava aprendendo, não é? Então, ela também estava me ensinando, eu estava ajudando a criança a aprender algo, não é? Mas ela também estava me ensinando muito de como as crianças pensam. Eu não estava aprendendo ali o conteúdo seis mais quatro, mas eu estava aprendendo a enxergar a criança, eu estava aprendendo a ouvir a criança, eu estava aprendendo a entender que tem lógica no raciocínio delas, que o processo que elas constroem está amarrado no saber que ela tem, que esse saber precisa avançar, mas eu tenho que partir desse saber da criança, eu não posso impor o meu jeito de pensar que foi o jeito que a escola impôs a todos nós a vida inteira e por isso muitos de nós se frustrou e muitos de nós ficam achando que não sabia matemática e que não ia aprender matemática e que passou a detestar a matemática. Por quê? Porque aquela produção nossa era desrespeitada por falta de compreensão do próprio professor daquilo que nós estávamos fazendo, por uma lógica educativa daquela época. Por favor. Aí professor e aluno ensinam e aprendem, porque o estudante aprende construindo os seus conceitos com uma didática adequada e ensina modos e tempos individuais do processo de aprendizagem. A gente tem uma sala de aula e eu acho que é uma das profissões mais desafiantes que a gente tem de ser professor. Pelo menos a forma como a gente enxerga hoje a sala de aula não é mais um espaço onde eu tenho 30 alunos e eu vou lá, ensino o conteúdo, todo mundo tem que ter aprendido do jeito que eu ensinei, eu vou lá, dou uma prova, vejo quem aprendeu, vejo quem não aprendeu, aí sai com um raciocínio de que, ah, mas toda sala é assim, tem os ótimos, os bons, os médios, os ruins, isso é normal, a minha sala é normal como todas as outras. Não, o nosso desafio hoje é outro. O nosso desafio é fazer com que todos aprendam porque a gente acredita que todos são inteligentes, só que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas experiências. Como é que a gente não vai deixar, vai ignorar as experiências que uma criança tem, que ela traz ao longo da existência dela, tanto no meio familiar, como entre amigos, como as turmas em que ela já estudou na escola, isso tudo interfere no processo de cada criança. Então, elas não são iguais, elas são diferentes. Então, onde que está esse processo de cada uma é tarefa nossa a gente tentar encontrar para ajudá-las a se desenvolverem, porque a escola não é o espaço da avaliação para a exclusão, a escola é o espaço da avaliação para a aprendizagem. Então, o professor domina conceitos, mas ele aprende diferentes modos de como se dá a aprendizagem sem desconsiderar o tempo dos alunos. Uns vão aprender mais rápido, outros vão precisar de mais tempo, de mais dedicação nossa para que eles construam tanto quanto os outros. Então, a sala de aula é o espaço da descoberta nossa e das crianças. Então, o nosso desafio não é levar coisas prontas, o nosso desafio é levar desafios para as crianças em sala de aula. procurando os números. Essa foi uma atividade que a gente desenvolveu com algumas crianças na pesquisa e que a gente saiu procurando pela escola onde tinha número. Onde tinha número eles iam notar, tinha no número da sala, a sala tinha número, tinha no livro que eles viram na biblioteca. E andamos pela escola e fomos. Aí a Teresa dizia, vamos lá para fora da escola? Eu falei, vamos embora. e aí quando a gente foi para fora da escola, tinha um prédio em frente à escola e eles disseram assim, vamos subir nos apartamentos para ver os números dos apartamentos? Eu, vamos embora. Aí subimos. Então, a gente foi e eles iam olhando os números dos apartamentos e iam anotando. Tinha um danadinho de seis anos, era uma turma de primeira série à época, tinha um danadinho de seis anos que ele conseguia ler todos os números, todos. mas tinha criança que não conseguia ler por conta de ainda não ter construído a questão da centena, mas anotavam. Então, aí voltamos para a escola com um papel cheio de números para discutir, mas cada um ia escolher um dos números que anotou para representar esse número. E aí, uma das crianças, que é o Guilherme, que não é o Guilherme, ele escolheu o número 13. Era um dos números que ele tinha anotado no papel e ele escolheu o número 13. Apanhado, filha. E aí, gostou, né? Eu também gostei. E aí, ele pegou o material dourado e representou o número 13, desse jeito que vocês estão vendo aí no desenho. E eu fiquei toda feliz, né? Opa, beleza, representou o número 13, legal, perfeito. Aí eu disse assim, mas então, conta para mim para mostrar os 13. Aí ele faz assim, gente, um, dois, três, quatro. Aí, aí eu fui e perguntei, uai, mas é 13 ou é 4? Aí ele disse, 13. Aí eu falei, então conta de novo. Um, dois, três, quatro. e aí a gente começou uma discussão, né? Do próprio material que estava disponível para a criança. E aí entra a questão da professora, quais os recursos que ela está disponibilizando ali, naquele momento, para ajudar ou não ajudar a criança. Esse material aí não ajudou. então ela ainda não tinha feito a construção, né? Da questão da dezena, a compreensão da dezena, ela não compreendia a estrutura que o material oferecia para ela, né? E aí, então, a gente tem que dar um passo atrás. Então, não é a criança que precisa, é o professor que precisa naquele momento, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Tem hora que somos nós que colocamos o enunciado que dá N possibilidades de resposta. A gente queria uma resposta só. É a criança dar a resposta que a gente não queria. Mas, quando a gente retoma, lê o enunciado e vê a resposta, opa, peraí, dava para isso também. E eu que não tinha pensado nisso, né? Então, as crianças muitas vezes vem além do que aquilo que a gente vê, né? Pode passar. Tá. Aí, já falei sobre isso. Pode passar. Esse 397 dividido por dois, gente. Cristiana, esse dia, estava lá na escola, em reunião com as professoras, e eu estava com um grupo de crianças na pesquisa, mas não era o meu grupo de pesquisa. Eram crianças que já me conheciam na escola, porque eu era professora na escola onde eu estava fazendo a pesquisa, tinha sido professora na escola onde eu estava fazendo a pesquisa. E essas crianças me viram na escola e vieram me pedir ajuda, porque eu precisava ensinar divisão para elas, porque elas seriam reprovadas, era a quarta série à época, elas seriam reprovadas porque não sabiam a divisão. E eu precisava ensinar divisão para elas. Eu falei, beleza, vamos embora. E aí, antes de ensinar, eu queria saber o que elas sabiam sobre divisão. e aí eu passei uma divisão. Essa daí. E aí ela fez. Só que no momento que ela estava resolvendo lá as divisões, eu estava atendendo uma outra criança, porque eu ia de um por um para acompanhar. Eu estava com outra criança. Aí ela fez, aí ela me trouxe. Na hora que ela me mostrou o papel, eu disse, ai meu Deus, ai Jesus Cristo, o que é isso aqui? Não sabe mesmo dividir. Aí eu fui e falei, então me explica o que é que você fez. aí, gente, essa menina me deu uma aula, me deu uma aula, que na mesma hora eu saí de lá, fui lá onde o Cristiano estava com as professores reunidas e fui atrapalhar. Gente, olha o que eu aprendi agora, gente. Até hoje me emociona essa história da Raquel. A Raquel era uma menina com necessidades especiais, aluna da escola com necessidades especiais. E aí, o que é que ela faz? Ela pega três cubinhos do material dourado, pega nove cubinhos do material dourado, pega sete cubinhos do material dourado, juntou tudo, dividiu por dois, deu nove, sobrou um. Aí, o que é que ela disse para mim? Eu sei dividir. Eu sei o que é dividir. E aí eu fui, peguei o material dourado e fui pegando algumas quantidades e fui pedindo para ela dizer para mim quanto que tinha. E ali, naquele momento, eu descobri que ela só reconhecia a contagem até cem. Acima disso, ela nem conseguia contar e nem conseguia reconhecer. Eu escrevi o número, ela não conseguia reconhecer. Então, ali naquele momento, a Raquel me ensinou que o problema dela era a construção do sistema de numeração decimal. Ela não tinha uma compreensão da estrutura do nosso sistema. Então, ela fez divisão. Divisão, ela entendia. O que ela precisava era de sistema de numeração decimal. Essa outra estratégia foi uma turma de terceira, quarto ano. E aí, eu tinha lançado várias multiplicações. Eu não tinha ensinado multiplicação, mas eu tinha dito para eles, desafio, vamos ver quem dá conta de resolver esse desafio. Mas a gente já tinha trabalhado com material dourado, fazendo um trabalho de pensamento multiplicativo. A gente já tinha feito outras atividades. A gente já tinha vivido experiências práticas com dinheiro, com compras, com uma série de outras atividades na sala que trabalhava a questão da multiplicação. e aí eu trouxe a multiplicação com dois algarismos no multiplicador e lancei. Olha, desafio, vamos ver o que vocês fazem. Gente, foi uma... O livro tem vários, eu só trouxe um. Foi um banho de registros diferentes para a multiplicação. E o que é, para mim, mais importante? As crianças não se intimidaram. As crianças não tiveram medo. as crianças aceitaram o desafio. As crianças não disseram, você não ensinou, como é que você quer que eu faça? Mas essa era uma turma que eu tive a alegria de ser professora nessa turma. Já era outra escola, não era mais a 312. Mas era uma outra escola que o Cristiano estava lá também. E aí essa turma, então ele estava na formação de professores. Essa turma tinha passado por uma turma no primeiro ano com uma professora top que fez esse trabalho de educação matemática que o Cristiano trabalhava com a gente. Aí essa turma foi para o segundo ano com outra professora top que também vestiu a camisa de educação matemática. Entendeu? A felicidade que eu tive quando eu peguei essas meninas. E a gente foi dando continuidade a esse trabalho. Então, olha lá, gente. 12 vezes 11, 132. Aí o professor, antigamente a gente pensava copiou de quem? Só tem resposta, né? Copiou de quem? Mas e aí? Alguém arrisca dizer como foi que ele chegou nesses 132? 12 vezes 1, 12 vezes 1, 12 vezes 1, mais um, 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 olha, Jorge, tem vários. 12 vezes 1, 12 vezes 1, 12 vezes 1, mais um, mais um, mais um, 13 vezes 1, mais um, mas não tem nem vai um aí, hein? Tem nem vai um. Alguém mais? Cálculo mental mesmo, né? Eu tinha umas crianças que eram fera em cálculo mental, porque a gente trabalhava cálculo mental todo dia em diferentes atividades. Então, o que ele faz? ele decompõe o 11, fica 10 mais 1. Aí ele faz 10 vezes 12, 120. 1 vezes 12, 12. 120 mais 12, 132. E no livro tem vários, vários desses. Então, assim, eu não precisei ensinar a multiplicação, uma, dois, números, no multiplicador, né? Porque várias crianças já apresentaram diferentes estratégias, essa foi uma, no livro tem outras, para resolver aquela multiplicação. Imagina se eu fosse com toda a minha complicação ensinar, e o menino não estava pensando desse jeito, estava pensando de outro jeito e eu estava ali fazendo, é, é, exatamente, criando um problema em vez de ajudando a criança a aprender, criando um obstáculo em vez de ajudar a criança a aprender. No final, quando eles vieram, apresentaram no quadro, cada um a sua, aí eu disse, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, na minha escola, não era assim, não. na minha escola, as crianças não podiam fazer a sua própria resolução, as crianças não podiam pensar um jeito de resolver sozinhas. Na minha escola, a professora ia no quadro e ensinava o jeito e a gente tinha que fazer igual. Gente, essas crianças levaram um susto, mas eles levaram um susto tão grande que eles ficaram assim, mas como não podia? Eles estavam numa escola que desde o primeiro ano eles podiam o tempo inteiro mostrar as suas próprias estratégias. Então, para eles, foi um baita de um susto eu, criança, não poder criar o meu próprio jeito de resolver a operação. Esse aí, só para ilustrar, para finalizar, para sair um pouco da questão só do número. E uma coisa, eu trouxe esse blocão aqui porque isso me aconteceu lá na pesquisa e me aconteceu semana retrasada de novo. Semana retrasada eu estava fazendo a avaliação de uma criança que está no terceiro ano com nove anos e a tia que foi minha professora do curso normal me ligou e me pediu essa ajuda e é uma amiga muito querida também e a sobrinha dela foi lá em casa para que eu pudesse fazer essa avaliação. E na hora que essa criança pegou, a gente estava fazendo um jogo que era o jogo do tapetinho com material dourado e teve uma hora que eu perguntei o que era isso, quanto que tinha. E ela começou a fazer a contagem. E ela pegava uma placa de 100 e colocava de um lado, pegava outra placa de 100 e colocava do outro lado, pegava outra placa de 100 e colocava por cima, pegava, pegava, E ela tentava, 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 tentava. O que ela estava fazendo? Ela estava contando as faces do cubo de 100 em 100. do mesmo jeito que há muitos anos uma criança fez comigo lá na pesquisa na 312 Norte. Então, se a gente não fizer realmente um trabalho que vai lá da base dos materiais de contagem livre, que a gente passe depois para os abarradinhos com os palitos, que é um material também de contagem livre, mas que a gente dá uma estrutura para depois chegar no tal do material quando as crianças já têm essa compreensão da base decimal, eles olham para aquilo e não conseguem fazer relações, não conseguem fazer associações. E esse último foi uma atividade de bolo. A gente ia fazer um bolo na sala e a gente começou a discutir sobre o bolo. Aí perguntamos qual seria a forma que a gente ia usar, para quantos bolos a gente ia, quantos pedaços de bolo a gente ia partir para todo mundo comer-se o bolo, aí incluíram a diretora, incluíram a coordenadora, incluíram a merendeira, e aí, no final de contas, tínhamos 24 pedaços de bolo para partir. Aí eu fiz a proposta, então está bom, vou entregar uma folha para cada um, a gente já disse que o bolo vai ser uma forma retangular lá da cantina, como que a gente vai partir esse bolo? Cada um vai desenhar no papel como esse bolo vai ser repartido. Então, gente, só para a gente ter uma ideia do conceito de divisão que perpassa na cabeça das crianças na hora que elas fazem isso. Então, olha isso aqui. Matematicamente, ele não se enquadra, porque matematicamente ele teria que ter 24 pedaços iguais. Então, ela divide o bolo à maneira dela. Pode ser até que ela queira dar os maiores pedaços para ela, para os amigos mais próximos, para o seu ciclo, foi diminuindo, não sei, até chegar nos 24 pedaços. Aí, outra criança fez o retângulo e começou a fazer os cortes, foi pela multiplicação. Aí, ele chegou nos 24 pedaços. E essa criatura de Deus aqui, essa criatura de Deus aqui, que quando eu cheguei no lugar dela que eu vi aquilo, eu fiquei assim, passada. Ela foi desenhando quadrado a quadrado e foi partindo e já contando. Então, ela foi fazendo de quatro em quatro até chegar no 24. Então, assim, eu só tenho que agradecer as crianças. Eu fiquei mais inteligente por causa das crianças. porque eu tenho aprendido e são muitos, eu só tirei alguns do livro, mas são muitos exemplos que a gente tem de crianças fazendo matemática e a gente olhando aquilo e a gente não entende. É a gente se colocando no lugar delas, porque quando a gente vem para o quadro e explica um jeito que elas não entendem, elas ficam, o que é isso, o que é isso. É a gente. Ela faz a gente e olhamos o que é isso, o que é isso. Então, a gente tem que se colocar no lugar das crianças e aprender com elas, porque elas são muito boas professoras. Então, essa questão, sabem muito a matemática. Sabem muito a matemática. Então, na sala de aula, até, eu já tenho cinco anos de aposentada, mas até os meus últimos anos, ou depois do mestrado, quando eu fui aprendendo muitas coisas sobre essa questão de que a matemática não tem um jeito só de fazer, a gente foi entendendo que não tem uma hora exclusiva para avaliar. O processo de avaliação acontece o tempo inteiro na sala de aula. A gente está aprendendo e está avaliando, está aprendendo e está avaliando, porque na hora que uma criança me mostra essa divisão aqui, ela entende disso, mas ela precisa avançar nisso. Na hora que a criança me mostra o 300 dividido por 2, que deu 9 e sobrou 1, opa, ela está me dizendo que sabe isso, mas precisa trabalhar isso. Na hora que eu apresento o material que as crianças não caminharam, opa, Sueli, volta para trás, os meninos ainda não estão prontos para esse material que você está usando. ah, mas é material concreto. E daí? É material concreto que não serve para aquele momento. Nem todo material concreto vai servir para aquela atividade que a gente está tentando desenvolver naquele momento. Então, para a gente finalizar, esse espaço da sala de aula, esse espaço da pesquisa passou a ser um espaço de repensar muito a minha prática e tentar sempre olhar para as crianças. Porque, vira e mexe, eu me atropelava e atropelava as crianças também. Eu também estava em processo, eu também estou em processo até hoje de aprendizado. Quando eu fui para o mestrado, antes de passar na seleção, eu fiz duas disciplinas, eu acho, como aluna especial. E uma delas foi com a Elisabeth Tunis. E aí ela perguntou para a gente o que a gente estava fazendo ali, o que a gente queria. Aí eu disse para ela, assim, eu quero ser melhor professora, por isso que estou vindo para o mestrado. Ela, não vai encontrar nada disso aqui. Você não vai ser melhor professora porque você vem aqui para a universidade. Quando eu terminei o meu mestrado, porque eu fui lá na minha defesa, eu disse, estou voltando para a escola melhor professora. Porque foi na escola a pesquisa, não foi uma pesquisa teórica, foi na escola a pesquisa e a teoria me ajudou, sim, muito. A orientação do cristiano me ajudou muito. E aí, então, eu voltei, sim, para a escola melhor professora. Então, a sala de aula como espaço indissociável de aprendizagem e avaliação. Se eu ainda estivesse na escola, estou aposentada há cinco anos, mas se eu ainda estivesse na escola, já estava nessa altura do ano, como é que vai ser o ano que vem? O que eu já vou mudar para fazer diferente o ano que vem por conta das coisas que eu aprendi esse ano com as crianças? Avaliar para promover a aprendizagem. Não adianta a gente dar uma avaliação, fazer um monte de risco, errou, errou, e não fazer nada com aquilo. A gente tem que fazer algo com todo esse material. Material escrito, oral, gestual, o olhar das crianças contam para a gente. Às vezes, eles estão pensando, olha para cima, a gente está pensando, está buscando solução. acolher no amplo sentido, considerar tempos e modos. Então, a gente precisa acolher efetivamente as crianças, mas não pode ficar só nisso, não. A gente tem que acolher cognitivamente. Então, a gente tem que acolher o pensar, a gente tem que acolher o saber, a gente tem que acolher o tempo da criança. O modo como elas fazem. Compreender a natureza do erro para promover a aprendizagem. Então, já retomando a fala das meninas, quanto o erro nos ensina. Tudo na vida, se a gente for considerar, não é o erro na escola. Todos os erros que a gente comete na vida, eles servem para nos ensinar. Então, como a gente, professor, pode usar esse erro, essa hipótese que a criança está construindo ali naquele momento em que ela tem aquele conhecimento para a gente ajudá-la a avançar e adquirir um conhecimento superior. e a intervenção e a mediação adequada que vai gerar aprendizado. Então, se eu não estiver ali junto da criança, ela faz, mas eu não estou junto para compreender, para entender, para mediar, para ajudá-la a avançar nisso, no que ela está fazendo, então não vai fazer muito sentido. Só passa o exercício, corrige, dá nota. Então, isso não faz sentido para a gente na escola que a gente está hoje. Então, eu queria agradecer, trazendo uma reflexão do Biratã da Ambrosa, porque esse texto do Biratã que eu amo é a última parte da minha dissertação de mestrado. Então, minha proposta é fazer uma educação para a paz. Esse deve ser o sonho do ser humano. Essa é a essência de ser humano. É o ser substantivo humano procurando o ser verbo humano. Repito o que disseram dois eminentes matemáticos, Albert Einstein e Bertrand Rousseau, no Manifesto de Pusch, de 1955. Esqueçam-se de tudo e lembrem-se da humanidade. Procuro, nas minhas propostas de educação matemática, seguir os ensinamentos desses dois grandes mestres, dos quais aprendi muito de matemática, mas, sobretudo, de humanidade. Então, essa é a fala do Biratã para mim. Obrigada. O chefe está mandando abrir para perguntas. É o seguinte, você viu, apaixonadas, estão apaixonadas e aí começam a falar, não tem jeito, começam o tempo e, na verdade, é para contaminar. O livro é um pouco isso daí de partilhar essa paixão da construção. A ideia é justamente, o livro é de partilha e partilhar essa paixão. E você viu, que mediação sempre tem que considerar o outro, o diálogo. Eu acho que é isso que nós aprendemos. e estamos sempre aprendendo. Eu acho que nós temos que assumir a condição, enquanto educador, condição humana. Nós somos humanos, nós somos incompletos, nós somos deficientes, e nós somos pequenos diante de quem é tão grande, como vocês falaram, as crianças. e a escola é delas. A boa aula e a verdadeira aula é quando elas estão em atividade, realizando, descobrindo e se descobrindo. E é isso. E aí vamos abrir pelo menos para três. Porque é o seguinte, vai continuar, o GIEM promoveu um lanchinho, não é isso? E a conversa pode continuar, para quem quiser puder continuar e conversar com os autores. Alguém gostaria de fazer perguntas? As três. Eu queria pensar o papel. O seu Jorge? De primeiro, Jorge? Mostrando alguns protocolos do livro, para o meu filho que está fazendo cursinho aí, tentando o Enem, e mostrando os protocolos das crianças do Jorge do Mar, que têm essa liberdade de mostrar os seus jeitos de fazer e que têm emocionado muito a gente. E ele falou para mim, falou assim, a gente no Enem tem que pensar assim. Aquele jeito da escola, a gente não faz aquilo lá, não. A gente só aprende aquilo na escola. Porque quando eu vou para uma prova de vestibular, eu preciso ter cálculo mental mais rápido. Então, eu decomponho o número e trabalho com essa decomposição. Aí eu fiquei muito pensativa. Por que, então, a gente encaixota, 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 e depois pede que ele se liberte? Não que ele faça de outras formas. E repetir essas falas, eu acho que é um movimento que a gente tem tentado fazer. O que eu preciso é mais. Eu tenho que ter mais. Não um único som. Não um único jeito só. Era só isso. Mais alguém? Só um comentário, então, para a gente já fechar essa tarde maravilhosa. Dizer o valor da pesquisa. Então, ficou claro aqui nas falas. O valor da pesquisa para esse desenvolvimento profissional. Essa pesquisa sendo desenvolvida ali no seu fazer, na sua prática, dentro da escola, em diálogo com a universidade, é o GIEM. Não é por acaso que o GIEM integra professores que estão na universidade, professores que estão na escola, futuros professores universitários que estão aí, são doutorandos, são mestrandos, são estudantes de graduação que acabaram aí de formar e que já vão aí fazer parte do GIEM. São outros estudantes que também já começam a participar. Então, nós acreditamos nessa formação, nós acreditamos numa relação mais igualitária entre a escola e a universidade, sem ninguém colonizando ninguém, relações simétricas, respeitosas, produtivas e que tragam produtos e que todo mundo se reconheça nesses produtos. O estudante se reconhece, o professor se reconhece, o pesquisador se reconhece. Então, o GIEM tem trabalhado assim e aí a gente faz esse convite para que todo mundo passe aí a acompanhar mais esse trabalho. É um trabalho muito coletivo, é um trabalho que tem caminhado e tem se constituído colaborativo, não é por acaso que as produções estão aí, é fruto do que a gente tem feito. Então, uma produção verdadeira que dialoga com a escola, pela escola e para a escola e aí vocês estão aí todos convidados, se inscrevam aí no canal do nosso YouTube e passem a conhecer tudo que a gente tem, que foi produzido nesse momento pandêmico, mas que agora o GIEM, por ser coletivo, assumiu esse compromisso de que vai continuar disponibilizando no canal do YouTube todos os seminários que a partir de hoje retomam no formato presencial. E aí a gente já faz aqui um convite para a nossa próxima atividade, está aqui Amanda da SBEM-DF, está aqui Raquel. E aí a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto